Olá. Olá. Oi. Bom dia. Boa noite. Bem-vindo. Bom te ver. Como você está? Estou bem, obrigado. E você? Bem. Muito obrigado. De nada. Quais as novidades? Quase nada. Boa noite. Até mais. Tchau. Te vejo depois. Estou perdido. Posso ajudá-lo? Você pode me ajudar? Onde é o banheiro? Direto à esquerda. Direto à direita. Estou procurando pelo Pedro. Um momento, por favor. Por favor. Aguarde. Quanto custa isso? Com licença. Excuse me. Com licença. Come with me. Venha comigo. Introduce yourself. Apresente-se. Do you speak English? Você fala inglês? Just a little. Só um pouco. What's your name? Qual é o seu nome? My name is... Meu nome é... Mr. Senhor. Mrs. Senhora. Miss. Senhorita. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Where are you from? De onde você é? I'm from America. Sou dos Estados Unidos. I'm American. Where do you live? Onde você mora? Did you like it here? Você gostou daqui? America is a wonderful country. Estados Unidos é um país maravilhoso. What do you do for a living? O que você faz da vida? I work as a businessman. Eu trabalho como homem de negócios. Oh, that's good. Ah, isso é bom. How old are you? Quantos anos você tem? I'm 30 years old. Tenho 30 anos. I'm 30 years old. Obrigado.